Fala galera, beleza? Gente, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, beleza? Gente, no vídeo de hoje eu vim trazer pra vocês dois aplicativos para você tá conseguindo ganhar dinheiro, beleza? Então, antes do vídeo começar, já peço a vocês que deixem seu like, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito E ativa o sininho porque sempre que sair vídeo novo, vocês receberão as notificações, beleza? E mais uma coisa, você tem dúvida sobre qualquer aplicativo, sobre qualquer coisa? Vai no Instagram, beleza? O link tá aí na descrição, me chama no Instagram, vamos conversar que eu posso estar tentando te ajudar, beleza? Então, vamos lá. Primeiro aplicativo é esse, é o Clip Claps, eu acho que se pronuncia assim, né? Clip Claps. Então, pra você baixar os aplicativos, estão na descrição os dois aplicativos, ok? Então, você vai na descrição, baixa esses dois aplicativos, o primeiro é o Clip Claps, beleza? Você baixa e quando você baixar, ele vai vir para essa etapa, ok? Ele é direto da Play Store Quando você baixar e ele vir para essa etapa, você vai clicar da sua preferência, como você quer logar, beleza? Você pode estar logando pelo Google ou você pode estar logando pelo Facebook Então, né? Então, vamos logar aqui pelo Google, ok? Vou dar um pause e quando eu logar, eu volto Beleza? Eu loguei aqui na minha conta do Google, ok? Mas como você está vendo, eu estou com zero moeda, beleza? E zero dólar É muito, é muito da hora esse aplicativo Você vai estar ganhando, pessoal, vai estar ganhando em dólar, beleza? E em dólar você consegue lucrar muito bom Porque o dólar, o dólar está em alta, ok? O dólar está em alta, então ele está custando em torno de 5,50, eu acho que é por aí 5,57 Então, vai ser muito bom para vocês, ok? O que você vai estar fazendo para ganhar o dinheiro aqui no ClipClaps Você vai aqui nessa opção em eu, ok? Quando você abrir sua conta, você vai em eu Aqui, pessoal, vai estar o seu nome Você pode estar editando se você quiser, né? Você pode estar editando Aí aqui vai estar seu nome Aqui vai estar seus seguidores E você pode seguir, pode postar vídeo, beleza? Pode fazer o que você quiser Aqui você pode ver que tem notificações Aqui nos seus amigos, ok? Aqui pode ser favoritos também E o que você vai estar fazendo? Você pode estar ganhando dinheiro assistindo o vídeo, beleza? Pode estar assistindo o vídeo Vamos ver aqui Olha, essas opções é de você resgatar Onde você pode estar resgatando, ok? Essa aqui é de você resgatar, certo? E você pode estar resgatando por essa opção Para você assistir vídeo, gente, você vai vir nessa opção Calma aí, deixa eu voltar Vamos resgatar Vamos resgatar esse bônus logo Ok, 566 Vamos resgatar isso logo aqui Ok, vamos fechar Certo, sorteio E você pode estar assistindo o vídeo aqui, beleza, gente? Olha, aqui nessa opção em vídeos Olha, esses são os vídeos que você pode estar assistindo, né? Você pode estar assistindo e pode estar ganhando dinheiro Ao través de você estar assistindo esses vídeos, ok? Quando você for retirar alguma recompensa Você vai vir nessa opção A opção que eu estava agora Vou dar um clique nela E você vai estar movimentando sua conta aqui, beleza? Movimentando seu dinheiro e tal Aqui, olha, 24 horas Vamos receber isso aqui Que já está para receber, né? Ok Vamos aguardar um momento Pessoal, essa é a opção É de você estar sacando, certo? Olha, para você sacar Você pode sacar até 10 cento de dólar Beleza? Pode sacar no Paypal E pode estar sacando em outros também Que eu não sei como vai ser isso, né? Olha, tem Pix Tem PagBank Nossa, é muito importante, ó PagBank Pode estar sacando muito, muito, muito fácil No PagBank Muito fácil E como você vai estar conseguindo resgatar, né? Olha 150 mil moedas Você vai estar resgatando 2 dólares Gente, 2 dólares 2 dólares está Mais de 12 reais Mais de 11 reais 2 dólares Então você pode estar resgatando Por 2 dólares Mil 150 mil moedas Ok Para sacar Tem essas opções Vamos voltar E aqui tem as missões Que você vai estar fazendo, né? Olha Aqui você pode estar Dando uma olhada Porque aqui tem Muitas opções legais Olha Vamos ver essa roleta, né? Vamos dar um clique nela Olha Eu estou um pouco enrolado, né? Falando um pouco enrolado Porque O aplicativo, gente Eu conheço Mas Eu não Não consigo Tipo Não mexo muito nele Ok Não tenho muito Conhecimento com ele Olha Aqui na roda Você pode dar um clique Para rodar, né? E está ganhando moeda Gente É muito importante Todo dia Você vai estar ganhando moeda E você pode estar ganhando dólar Também, olha 10 centos de dólar Pode estar ganhando dólar Vamos rodar novamente Pessoal, olha Para você ganhar mais fácil Você pode estar convidando seus amigos Quando você convida seu amigo Você pode estar pedindo Para ele colocar o seu código Então isso é muito importante Para vocês Você pode estar ganhando muito fácil Vamos rodar agora aqui Para a gente conseguir moedas, né? Mais 200 moedas Vamos rodar novamente A gente tem 4 rodadas Durante cada dia Ok Mais 5 centos de dólar Mais 5 centos de dólar Olha, gente Aqui a gente vai estar ganhando moedas E também centos de dólar Nossa, é muito legal, gente Muito legal mesmo Ok Se você quiser rodar mais Você pode estar dando um clique E assistindo o anúncio Mas, como não é o caso Eu vou sair Vamos sair novamente Olha Aqui você vai vir nessa opção aqui, olha Frequentes Vamos ver o que é isso aqui Vamos ver como funciona Olha, gente Esse aqui Você pode estar baixando jogos Ok Vocês podem estar baixando jogos E ganhando através dos jogos Que você está baixando Olha Vamos supor que a gente vai baixar Esse primeiro jogo Ok Aí se você baixar Esse primeiro jogo Você tem chance de ganhar Até 3 milhões e 600 mil moedas É muita moeda Muita Mas para isso você tem que baixar E tem que estar utilizando Tem que estar jogando Ok É muito, muita moeda Com isso você vai estar conseguindo faturar Muito bom, gente Muito, muito bom mesmo Então vamos voltar Vamos ver as outras opções Aqui em sorteio Pode dar um clique aqui no sorteio, né Esse sorteio a gente Que como eu falei de costume Todo dia tem essas opções, né Vamos Se quiser jogar Vamos jogar, né Mas aqui eu não sei Como funciona Se precisa pagar alguma coisa Mas vamos descobrir Vamos escolher alguma carta Aqui do Clip Claps Confirme Mais 20 centos de dólar Mais 20 centos de dólar Certo A gente agora, pessoal Estamos com 40 centos de dólar Nossa, tá muito, muito, muito legal Vamos voltar Vamos ver as outras opções Como você está vendo, pessoal A gente já está com 40 centos de dólar Vamos nessa opção aqui Vamos dar um clique nela A gente está lagando um pouco Vamos ver aqui Como funciona isso Ok Ó, isso aqui é novo Não estou Não sei Como isso funciona Vamos voltar É, gente Isso aqui eu não sei Como funciona, né Essa é a outra opção Então Vocês podem estar mexendo nisso Pode estar ver como isso funciona Aqui, pessoal Você pode estar convidando amigos Olha, essa opção aqui É convidar amigos Aqui em trocar É para trocar Eu acho que é para trocar Moeda em dinheiro, né É isso mesmo Para trocar E No caso Moeda em dólar Olha Aqui você pode estar vendo vídeos, né No caso Vendo anúncios E ganhando 500 moedas Vamos assistir um anúncio Para a gente ver como funciona, né Olha Como eu falei anterior Você vai assistir Um minuto de vídeo Ok Um minuto Apenas um minuto Então vamos assistir um minuto E vamos voltar lá Para a gente ver a nossa recompensa Ok Então vamos esperar Olha Eu vou assistir um minuto E eu volto Ok Pessoal Antes de eu assistir um minuto, né Eu voltei aqui Para mostrar para vocês Olha essa Essa opção aqui Olha essa opção aqui embaixo Olha Esse potinho Ele está enchendo Cada vez que você está assistindo Ele está enchendo Preste bem atenção Então Toda vez que você assiste Ele enche Ok Quando ele estiver cheio Que não puder mais Não der mais para encher Você vai dar um clique nele E você vai estar vendo Que você vai estar recebendo Olha Está vendo Então Toda vez Ele vai estar enchendo Ok Então é isso aí Vamos voltar Então como você está vendo Assistir vídeo É muito importante Olha Como você está vendo Já tem 1.043 moedas É isso Então vamos voltar Vamos aqui em recompensas novamente Vamos aqui em mais opções Esse aqui para ganhar É só jogar Está vendo Essa opção aqui Para ganhar É só jogar E aqui é assistir vídeo Então Vamos voltar Vamos voltar Que é para o vídeo Não ficar muito grande Vou mostrar só Essa opção aqui Eu Pode vir aqui Notificações E aqui vai estar Outras notificações Ok Ele explicando Mostrando Você pode receber aqui Mais bônus E tal Entendeu Diamante Pode estar recebendo Vamos receber aqui Vamos ver Recebida Vamos voltar E vamos ver Se a gente conseguiu receber Nossa pessoal Como vocês estão vendo Eu acabei de receber 10 mil moedas Olha 10 mil moedas Nossa Está muito Muito top Muito top Esse aplicativo Beleza Então é isso Esse é o primeiro aplicativo Já quero pedir desculpa Por os erros É porque Eu não Não entendo muito bem Desse aplicativo Beleza Eu baixei ele Mas não Não mexo muito Então esse vídeo É só para explicar Você Beleza Mas eu não Mexo nele muito Então vamos Para o segundo Aplicativo O segundo aplicativo É esse Cache em All Eu não sei muito Pronunciar esse aplicativo Mas eu acho que É assim que se pronuncia O link dele Vai estar na descrição Também Quando você baixar ele Você vai vir para essa etapa Feito nessa etapa Você vai vir em Aceitar Vamos dar um clique Em aceitar Aqui como de costume Você vai logar Na sua conta também Então eu vou logar E já volto Aqui você vai colocar Seu gênero Se você é homem Ou mulher Então vamos colocar Aqui em homem Você vai colocar Aqui sua idade Beleza Vai dar um clique Aqui em done Aqui você pode Garantir né Mas se você preferir Você pode ler né Vamos ver aqui Permissões necessárias Para que possamos Detectar seu tempo De jogo E você possa Coletar E você possa Coletar a moeda Garantando os acessos Ao Cashing All É isso aí Não sei Como se pronuncia Esse nome Você pode dar um clique Em garantir Ok Vamos voltar Opa Vamos novamente Aqui você vai aceitar O uso do aplicativo No seu celular Ok Então vamos aceitar Pronto Aceitamos Garantir novamente Apertei Foi no clip clap Foi errado Pronto Beleza gente A gente deu um clique Garantimos Logo de cara Você vai ganhar aqui 2.999 moedas Logo de cara Você vai coletar Como você está vendo Aqui já está Aqui você já pode Começar a jogar Se você quiser No caso Esse aqui é a Binomo Se você quiser Jogar Garantir sua vaga Se você quiser Ganhar dinheiro com a Binomo Também você pode estar ganhando Pode estar começando a jogar Aqui é esse outro jogo Que você pode também Estar começando a jogar A Binomo Você vai ganhar 4 moedas Em cada 1 minuto Ok Em cada minuto 4 moedas E esse outro jogo Você vai ganhar 3 moedas Em cada 1 minuto Então se você quiser Só você clicar aqui Em começa a jogar Olha Em cada minuto É 3 moedas Nossa é muito É muito Sério É muito Então se você quiser Você pode estar jogando Vamos aqui em Meus aplicativos Né Olha Aqui não tem nenhum aplicativo instalado Eu acho que é por causa De um desses né Tem que instalar um desses né A Binomo O outro Então vamos aqui Em transferências Vamos ver o que o aplicativo Mostra pra gente Olha pessoal Você pode aqui Estar sacando né Aqui pra você sacar Você vai colocar aqui Você precisa de 5.939 moedas Pra estar sacando 2 reais No caso 3 reais né Aqui você pode Você está precisando De 14 mil moedas Pra estar sacando 7 reais E vai indo Vai variando Ok E vamos aqui no perfil Aqui no perfil né Esse aqui no caso É o meu perfil né É Você Pode estar convidando Amigos também né Pode estar convidando Amigos pra Você está ganhando moedas né Então é muito legal Você convidar amigos Ok Porque Você convidando muitos amigos Cada amigo que você convidar Você ganha mais 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 e mais Aqui pessoal E também não é só Aqueles dois jogos Tem muito mais jogos Olha Tem vários jogos Que você pode estar baixando Que você pode estar Se divertindo né Baixando Jogando E ganhando né É muito legal gente Você pode estar Ganhando pra jogar Pra se divertir Nossa É muito 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 Top Então pessoal Esse é mais um aplicativo Que eu não conheço muito bem também Por isso que eu fico um pouco Enrolado Beleza Mas é isso aí Espero que tenha ajudado Espero que vocês tenham gostado Dos dois aplicativos Os dois aplicativos Vai estar aí na descrição Beleza É o Clip Claps E esse outro Que É esse nome Que tá nele né Então é isso aí pessoal Já deixa seu like Não esquece de se inscrever No canal Beleza E ativa o sininho Porque sempre que sair vídeo novo Vocês receberão As notificações Beleza Então é isso Tamo junto Até o próximo vídeo E fui E fui E aí E aí